Fala pessoal, beleza? E vamo jogar no CSGO... Pô, o cara tá ridículo, velho. Nossa, o time já tem eu. Meu Deus do céu. Coitado de mim, tô sozinho, mesmo é impressão minha. Bom, já foi giro? Tô sozinho contra o time inteiro aqui. Nossa, que maldade. Ia dar certinho. Eu não consegui. Caralho. Matei, moleque. Vamo ver se tem mais gente aqui. Acho que não. Mais um. Isso aí moleque, não representa silêncio. Essa aqui é a melhor arma que podia pegar. Tá aqui. Tá. Ah, que graça. Meu Deus, velho. Olha, pô. Vai tomar, no cu. Eu vou escuro baixo. Ah, ele faz o som da melhor arma primária, que legal. Um. Já foi, pá. Ah, se errar o tiro também é foda, né? O cara também tava de doze. Ele tava com doze melhor. É, nem acertei. Ah. Aqui não, moleque. Aqui não é... Nada. Porque eu tive sorte que o cara... Tive sorte que o cara tava recarregando. Essa porra mata, velho. Ah, então. Acho que eu não devia ter metido a cara, né? Mas tá bom. Que susto, velho. Que susto, velho. Que susto, velho. Que susto, velho. Nossa, com o meu HF. Ele first shot, ele... Me acaba, velho. Mas no cu. Mas tá bom. Ok, 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 ok. Eu fui pego aí. De costinha mesmo. Que susto, velho. Mas se eu errar o tiro, eu morro. Então eu vou arriscar. Ah, filha. Ai, morri, velho. Ai, pegou. Vai pegar no canquinho. Vamos ver. Ai, Lazarinho. Tá, tá... Tá indo, né? Tamo ganhando. Ganhamos! Ganhamos, desgraça. Isso aí, moleque. Então até a próxima. Valeu, falou. Até mais.